Olá, turminha! Olá, maternal! Sejam bem-vindos! A Tia Carol está com saudade de vocês. Já tem algumas semanas aí que a gente não se encontra e hoje eu vim aqui contar uma história, uma história do fundo do mar. É uma história de uma escolinha, a escolinha da dona Ostra, do fundo do mar. É uma história da autora Ruth Rocha, tá? Mas antes a gente vai chamar a nossa história com a nossa música. Vamos lá? Vamos lá na montanha e fique quieto assim. A Tia Carol vai colocar para apresentar, para mostrar para vocês a história. Só um pouquinho, tá? A Escolinha do Mar, da autora Ruth Rocha. A escola de Dona Ostra fica lá no fundo do mar. Nessa escola, as aulas são muito diferentes. O doutor Camarão, por exemplo, dá aulas aos peixinhos menores. Olha que legal, maternal! Olha lá o camarão, professor Camarão, ensinando para os peixinhos pequenininhos. E olha só o que ele vai falar para os peixinhos. O peixe inteligente presta atenção àquilo que come. Não come minhoca com anzol dentro nunca. O peixe elétrico ensina a fazer foguetes. Quando nosso foguete ficar pronto, vamos todos os homens... Quando nosso foguete ficar pronto, vamos à terra, os homens não vão à lua... E o maestro Vila Peixes ensina aos alunos lindas canções... Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Os alunos dessa escola não são apenas peixes. Há, por exemplo, a Estela, a pequena estrela do mar, tão graciosa que é a primeira aluna da aula de balé. A Lulita, a pequena Lula, que é a primeira em caligrafia, porque já tem dentro dela pena e tinta. Ah, e o Siri Patola, que só sabe andar de lado e por isso nunca acompanha a aula de ginástica. Mas nem todos os alunos são bem comportados. Quando o doutor Camarão se distrai, escrevendo na concha, Peixoto, o peixinho vermelho, solta bolhas tão engraçadas que os outros peixes riem, riem e começam a fazer aquela bagunça na sala. E o doutor Camarão se queixa. Estes meninos estão ficando muito marotos. Fazem estribulias nas minhas barbas. No fim do ano, a dona Ostra, que é uma professora muito moderna, leva seus alunos para uma excursão pelo fundo do mar. Naquele ano, os preparativos para a excursão foram animadíssimos. Vocês sabem, né? O melhor da festa é esperar por ela. Um grande ônibus foi contratado para levar os alunos e professores. Ônibus marítimo, é claro, puxado por cavalos marinhos. Olha que lindo ônibus maternal. Tá vendo os cavalos marinhos aqui? Eles estão levando toda a turma da dona Ostra para conhecer o fundo do mar. No dia da partida, todas as mamães foram despedir-se dos filhinhos. E todas faziam muitas recomendações. Veja lá, hein? Não vai chegar à beira do ar. E cuidado com as gaivotas, para ela não pegar você. Meu filho, não chegue perto do peixe elétrico quando ele estiver ligado. É muito perigoso. Adeus, boa viagem. Aproveitem bem. E eles aproveitaram mesmo. Que beleza é o fundo do mar. E como aprenderam. Vejam, dona Ostra, que peixão. Tão grande dando de mamar a um peixinho. Aquilo não é peixe não, disse dona Ostra. É uma baleia. As baleias são de outra família. Aparentadas com o homem. Por isso, dão de mamar para os seus filhotes. E aprenderam muitas outras coisas. Viram os peixes voadores, que davam grandes mergulhos no ar. Viram os golfinhos, que são parentes das baleias, inteligentíssimos. E os tubarões, muito empolgados, que andam sempre com seus ajudantes, os peixes pilotos. Os peixinhos menores. O mais emproado de todos é o Barão Tubarão. Mora num grande castelo de Madre Pérola, com seu filho, o Tubaronete. Naquela noite, acamparam perto do castelo do Barão. Todos ajudaram a armar o acampamento. E quando tudo ficou pronto, juntaram-se e começaram a cantar. Roda, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe, só é peixe na enchente da maré. Bora, palma, palma, palma. Bora, pé, pé, pé. Bora, roda, 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 caranguejo, peixe é. E eles ficaram cantando. Mas isso irritou o Tubaronete. E foi ele espiar tudo o que estava acontecendo. Ele era um peixe muito mal educado. Não ia à escola nem nada. Era um verdadeiro playpeixe. Chegou a caçoar de todos. A imitar o jeito de cada um. Que é uma coisa muito feia ficar imitando o outro. Dona Ostra ficou muito aborrecida. Olha aqui, menino. Se você quiser, pode ficar. Mas tem que se comportar direitinho, como todos os outros. O Tubaronete não gostou nada, nada daquilo. Ele era mesmo muito mal educado. Avançou para Dona Ostra, vermelhinho de raiva. Eu não preciso de vocês, disse o Tubaronete. Seus peixes de água doce, seus peixes de lata. Arrancou a pérola de Dona Ostra e fugiu, espirrando água para todos os lados. Olha lá a pérola na boca do Tubaronete. A pérola da Dona Ostra, tadinha. Dona Ostra se pôs a chorar. A minha pérola, como é que vou passar sem ela? Já estava tão acostumada. Ah, Dona Ostra, não se aflige não, disse Peixoto. Que apesar de pequenino, era muito valente. Eu vou já ao castelo buscar a pérola. Se ele não me devolver, falo com o pai dele. Dona Ostra ficou pálida. Aí não vai, não vai não. Eu tenho tanto medo de Tubarão, ainda mais de Tubarão-Barão. Eu vou sim. Se a gente ficar de braços cruzados, sua pérola não volta nunca mais. Chegando ao palácio do Barão Peixoto, o Barão-Barão Peixoto bateu as barbatanas com toda força. Plaque, plaque, plaque. Veio atender ao portão uma senhora com uniforme preto e touquinha branca na cabeça. Boa noite, Dona Cobra. Diga ao Tubaronete que aqui está o Peixoto, que quer falar com ele sem demora. Cobra não, dobre sua língua, ouviu? Meus patrões, não tem tempo a perder com os senhores Peixotos. E foi entrando sem querer escutar nem o que Peixoto estava dizendo. Não, cara. Mas Peixoto não desanimou. Odiou a casa até que encontrou uma janela meio aberta e foi entrando, mesmo sem convite. Lá estava o Barão e o Tubaronete jantando. Peixoto. Peixoto, então, disse, com poeção batendo acelerado. Desculpe, seu Barão, eu iria entrando assim, mas tenho umas contas a ajustar com seu filho. Cadê a pérola de Dona Ostra? Devolva já, já. O Tubaronete até engasgou de susto. Eu ia devolver, eu ia, sim. Tome, tome a pérola. Eu estava só brincando. Tubarão, Tubarão, levantou-se furioso. De que é que vocês estão falando? Pelo visto, o senhor, meu filho, já aprontou mais umas das suas. Peixoto ficou com pena de Tubaronete e disse, olha, seu Barão, eu acho que o Tubaronete é assim porque ele não sabe nada. Porque ele não vai para a escola com os outros peixes. Tubarão não disse nada, mas no ano seguinte, Tubaronete foi o primeiro aluno que se matriculou na escola de Dona Ostra. Faz muito tempo que essa história se passou. Tubaronete já não é mais aquele peixe sem educação que era naquele tempo. Ele agora é aluno de Dona Ostra e dos mais aplicados. E ele é quem apaga a concha para os professores. E é agora o melhor amigo do Peixoto. Os dois já combinaram que quando se formarem vão ser sócios. Vão fundar uma grande agência de turismo para fazerem sempre outras viagens pelo fundo do mar. E fim. Já terminou a história, terminou a contação. Batam palmas, minha gente. Pois foi legal, de montão. Ai, eu gosto muito dessa história. Eu gosto de histórias do fundo do mar. E eu espero que vocês também tenham gostado com a família de vocês. A Tia Carol está com saudades. Deseja que Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá bom? Com muito amor que ele continue cuidando de vocês. Para que na hora certa vocês possam voltar para cá, para a nossa escola. E eu estou esperando por vocês, tá bom? Até a próxima. Mais uma história. Bem legal da Tia Carol. Um beijão. Tchau. Beijo.